Irmão Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu Irmão, há quanto tempo você busca insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar E ele voltou para o céu O Senhor mandou o arcanjo batalhar Contra toda a potestade que impedia o anjo passar O Senhor mais uma vez vai ordenar A batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar Vai se repetir O que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada flamejante do arcanjo Hoje vai cortar, vai destruir cadeias Vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no espaço, o cosmo ou o sideral E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai descer E o anjo vai descer aqui e abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que aí o inferno sem pureza Vale extra mesmo, só não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Ver o escolhido, perder uma luta É inadmissível, é inaceitável Um milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável Vai se repetir O que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada flamejante do arcanjo Hoje vai cortar, vai destruir cadeias Vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no espaço, o cosmo ou o sideral E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai descer E o anjo vai descer aqui e abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que aí o inferno sem pureza A vale estremeza não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra Jeová Ver um escolhido, perder uma luta É inadmissível, é inaceitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que aí o inferno sem pureza A vale estremeza não impedirá Não vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra Jeová Ver um escolhido, perder uma luta É inadmissível, é inaceitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável 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 Inevitável